Eu gosto da Teresinha, Teresinha é minha vida Teresinha para mim é a coisa mais querida Escrevo com T maiúsculo Teresinha do meu coração Seu nome começa com T, não é um terzinho, é um T grandão Se você gostar de mim, me diga que sim, não diga que não Eu quero seu carinho, seu beijinho e seu coração Eu gosto da Teresinha, Teresinha é minha vida Teresinha para mim é a coisa mais querida Escrevo com T maiúsculo Teresinha do meu coração Seu nome começa com T, não é um terzinho, é um T grandão Se você gosta de mim, me diga que sim, não diga que não Eu quero seu carinho, seu beijinho e seu coração Ai, Terezinha Obrigado.